Hoje eu vou finalizar aquela série de vídeos em que eu estou dando alguns aconselhamentos com base nos comentários feitos a respeito daquele vídeo anterior meu sobre a masturbação. Eu agradeço a você pelos seus comentários. Talvez você tenha mais dúvidas sobre o assunto e talvez você queira aprender mais sobre o assunto. Eu quero lhe pedir uma coisa, comente neste vídeo aqui as suas questões, os seus problemas. Para mim será uma satisfação lhe ajudar com base no que eu aprendi da palavra de Deus e com base no que eu aprendi com as leituras que eu fiz na área da psicologia e psicoterapia também. Então tudo que eu aprendo, de alguma forma ou outra, eu gosto de compartilhar com os meus internautas e telespectadores e ouvintes. Então eu quero lhe ajudar. Comente aqui. Uma outra pessoa perguntou, olha, como que eu posso curtir mil vezes esse tipo de vídeo? Vou lhe dar uma dica. Compartilhe com as pessoas, tá? Quanto mais você compartilhar, mais pessoas conhecerão o canal, mais pessoas conhecerão esses materiais, mais pessoas serão abençoadas pelo conhecimento. Então compartilhe, separe um tempo para compartilhar o conteúdo que nós postamos aqui para que as pessoas também curtam o canal, se inscrevam para juntos continuarmos aí aprendendo e estudando até a segunda volta de Cristo, tá? Vamos aqui continuar na nossa série de comentários e de aconselhamentos. Olha esse comentário aqui. Olá, professor. Tenho uma dúvida. Sou um jovem cristão de 21 anos e enfrento, desde que conheci a palavra de Deus, uma luta contra a masturbação. Devido à situação do presente século, não pretendo me casar, pretendo apenas me formar, me dedicar à minha futura profissão e à obra de Deus. Só que uma dúvida vai me gerar conflitos interiores. Como tenho grandes lutas com a masturbação, é sensata a minha escolha de decidir viver solteiro? E um cristão pode ser feliz solteiro? Desde já agradeço. Meu irmão, Jesus responde a sua pergunta num texto bíblico muito interessante. Eu agradeço a você por sua confiança em fazer esta pergunta a mim. Eu quero lhe apresentar a resposta de Cristo e também uma resposta de Paulo. Aqui em Mateus, capítulo 19, quando Cristo estava abordando a questão do divórcio e novo casamento com seus discípulos, alguns acharam assim que se eles não pudessem casar e se separar por qualquer motivo e casar de novo, então era melhor nem casar. E aí Cristo deu uma resposta muito interessante. No verso 10 de Mateus 19 é dito, Os discípulos de Jesus disseram, Se essa é a condição do homem em relação a sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar este ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nasceram eunucos, ou seja, com problemas físicos e não podem fazer sexo. Alguns foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Então veja, essa é uma questão particular de acordo com Cristo. Você é livre para decidir casar-se ou não, porém, você tem que ser sincero em reconhecer se você é apto para isso. O apóstolo Paulo foi apto para isso. Mas o próprio Paulo disse que muitos não seriam como ele. Talvez você não o seja, meu irmão, como ele. Por exemplo, 1 Coríntios 7, olha o que Paulo disse. Aqui, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, Então, se você não tem o dom do celibato, realmente a sua decisão não é boa. Você vai continuar na prática da masturbação, vai ver muita pornografia, vai viciar-se na pornografia. Você entendeu o problema? Então, eu não creio que você tenha o dom do celibato. Se você vier a ter, aí é outra história. Agora, eu lhe dou um outro conselho. Meu jovem, avalie o motivo real da sua vontade de não se casar. Será que realmente você não quer se casar para dedicar todo o seu tempo à obra de Deus? Ou porque há algo nas relações interpessoais que lhe incomodam, que lhe causam desconforto ou tensão? Se for o segundo ponto, faça uma psicoterapia para compreender-se melhor e você se sentirá apto para uma relação a dois. Outro comentário, vamos dar aqui a sequência. Me batizei, tenho um mês, mas estou sendo muito tentada nessa parte da masturbação. Sou casada, mas meu marido trabalha muito longe e tenho orado a Deus para não cair. Sempre penso que estarei pecando e não honrando o meu casamento. Fora que o meu marido é viciado em pornografia e isso torna as coisas mais difíceis para mim. Porque às vezes penso que não vale a pena me privar da masturbação por ele, sabendo que ele recorre à pornografia. Mas sei que tenho que honrar o meu casamento. Vídeo maravilhoso, professor. Obrigado. Veja, minha irmã, Deus está muito contente pela sua sinceridade. E pode ter certeza, Deus quer que o seu casamento siga um outro rumo. O que eu posso sugerir para você? Primeiro, nós temos que ser sinceros. Você não foi feita para viver sem sexo. Então é óbvio que se o seu marido trabalha muito longe, você não vai conseguir ficar sem sexo ou ser a prática na masturbação. Então muitas vezes você, como pecador, escolhe dos males o menor, não é? Ou você masturba-se ou você vai procurar outro homem, o que é pior. Então primeiro ponto, nós estamos dizendo que Deus aprova vivermos fora dos padrões dele, mas pode ter certeza que Deus não está assim em pânico por isso. Deus estaria muito triste sim se você estivesse com outro homem que não fosse o seu marido. Então eu não quero que você demonize-se por causa disso. Outro aspecto importante, o seu marido por ser viciado, isso mostra que ele tem uma disfunção. Tá bom? E o que você me contou me mostra duas coisas. Primeiro, ele precisa fazer uma psicoterapia para tratar essa disfunção. E segundo, vocês não podem ficar muito tempo longe um do outro. Eu não creio que nenhum casal que fique muito tempo longe do outro, pelo menos a sua grande maioria, vá conseguir ficar sem sentir um orgasmo de alguma forma ou outra. Porque é também uma necessidade física, além de psíquica. Então o que eu recomendo? Não fique muito tempo longe do cônjuge. Converse com ele sobre a possibilidade de você fazer algumas viagens com ele ou de ele trabalhar mais perto, eu não sei. Uma solução vocês têm que terem para que o casamento de vocês siga por um caminho, por um rumo mais correto. E já que o seu marido é viciado na pornografia, ele vai precisar do tratamento psicoterápico porque a reação química proporcionada no cérebro pelo vício da pornografia é muito parecida com a reação química do viciado em cocaína. Então não é simplesmente dizer assim, querido, eu quero que você pare com a pornografia. É a mesma coisa que dizer assim, olha, você que é viciado em cocaína, eu quero que você pare de uma vez por todas. Não tem como. Vai dar crises de abstinência e vai ser um desastre. Então precisa-se de um tratamento sim para esses casos. Vocês também têm que fazer uma terapia de casais. Por quê? Temos que perceber, na verdade vocês e o terapeuta têm que perceber, se vocês estão realmente satisfazendo um ao outro sexualmente. Às vezes você pode estar praticando a masturbação porque ele não está também lhe satisfazendo e ele pode estar também viciado na pornografia porque você não supriu as expectativas dele e às vezes não é nenhum problema seu. Pode ser, mas pode não ser. Então isso é o de menos. O mais importante, minha irmã, é que você quer melhorar, você quer ter um casamento saudável e Deus vai abençoar vocês. Mas procurem sim também uma terapia de casais porque isso vai ser muito importante para vocês dois. Vamos aqui, estamos indo aqui para o final dos comentários. A paz do Senhor. Eu vivo esse drama, sou casado, sofro muito sobre essa prática e cada vez que pratico me sinto um lixo e muitas das vezes tenho medo de perder minha salvação por essa prática. Sou homem casado, luto de toda maneira para me libertar desse vício, mas não tenho conseguido. Isso me deixa arrasado. Sempre que pratico eu me esforço ao máximo, passo mais de meses sem a prática, lutando contra ela, mas sempre acabo caindo nessa tentação. Isso me deixa arrasado, me sentindo excluído dos planos de Deus e ele segue falando que tem medo de perder a salvação. Veja, meu irmão, eu não vejo um porquê de você ficar arrasado desse jeito. Óbvio, você está certo em querer melhorar, mas eu não vejo um porquê de você ficar arrasado desse jeito, por quê? Olha, você mesmo diz aqui que você luta contra a prática, você passa meses sem praticar e aí em algum momento ou outro você tem uma queda. Você é um pecador. Deus nos ama mesmo quando não fazemos as coisas totalmente certinhas. Ele não gosta do pecado, mas ama o pecador. Então tire da sua mente a ideia de que você só é amado ou aceito por Deus se você for uma pessoa 100%. Não existe ser humano 100%. Só Jesus Cristo foi. Nós estamos em busca do 100% e nós vamos continuar crescendo até a eternidade. Então se você não é um pecadeiro, você está lutando, as suas quedas são menores, cada vez menores, meu irmão, você está crescendo. Então não fique duvidando da sua salvação. Você tem que crer no que Paulo diz aqui em Romanos. Primeiramente você tem que crer na justificação pela fé e que Cristo pode nos perdoar de qualquer falha. Se ele pode nos perdoar das falhas graves, como que ele não vai nos perdoar das falhas mais simples? E você precisa internalizar um texto bíblico que é muito importante, que vai ajudar você a crer cada vez mais na graça de Deus por você. Romanos capítulo 5, verso 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então enquanto você luta para crescer, lembre-se que a graça é ainda maior do que o pecado. A graça de Deus é maior que os seus defeitos. Então não se martirize, não se julgue um pecador, um perdedor da salvação por causa disso. Confie que a graça de Jesus é mais eficaz do que o pecado. Tá bom? E o último comentário que eu vou ler desta série é esse que diz o seguinte. Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E a masturbação não é a mesma coisa? Me responda, por favor. É óbvio, na masturbação o adultério mental está envolvido. Na grande maioria das vezes. Agora, nós não podemos dizer que todo pecado é igual. Existe um mito, não é, de que todos os pecados são iguais para Deus. É óbvio, o adultério mental é adultério, mas nós não podemos dizer que o adultério mental é tão pecaminoso quanto o adultério propriamente dito. Ok? O que Cristo quer dizer em Mateus 5, 27, é que o adultério físico começa onde? No adultério da mente. E um outro detalhe, muitas pessoas pensam que Jesus nesse texto está proibindo um homem e uma mulher de achar uma outra pessoa bonita ou atraente que não seja o seu cônjuge. Não é isso que o texto diz. Em Mateus 5, 27, quando Cristo diz, não é, vocês ouviram o que foi dito, não cometo adultério. Eu, porém, lhes digo, que quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. A palavra olhar, ali no grego, ela não se refere a um simples olhar de achar bonito ou se sentir levemente atraído. A palavra grega ali é a palavra epitomia e significa um desejo ardente. Ou seja, Cristo está dizendo o seguinte, que quando nós olhamos para uma pessoa e não só cobiçar, a palavra ali no original é mais forte, é sentir um desejo ardente pela pessoa, aí sim ocorre o pecado mental, que obviamente não está no mesmo grau do pecado praticado no aspecto físico propriamente dito. Eu já expliquei em outros momentos que a Bíblia faz sim distinção entre pecados, mesmo que o pecadinho não confessado e para o qual não nos arrependamos também nos tire do reino dos céus, a Bíblia faz distinção sim, tanto que em Lucas 12, 47 e 48 é dito que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Eu quero finalizar este vídeo, esta série, recomendando que você leia 2 Samuel 11, 12 e o Salvo 51. Por quê? Em 2 Samuel 11, 12 você vai perceber o pecado sexual que Davi cometeu. Ele não só adulterou, como ele arranjou as coisas para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto. Só que Davi teve um profundo e sincero arrependimento. Ele colheu as consequências do seu erro, mas ele também colheu os resultados maravilhosos da graça de Deus. E como resultado do perdão que ele recebeu de Deus, como lemos em 2 Samuel 11, 12, Davi escreveu um dos salmos mais importantes da Bíblia, que é o Salmo 51. O Salmo 51 ele escreveu exatamente após Natã, amando de Deus, ter repreendido Davi por seu adultério e por seu crime. E entre muitas coisas, Davi nesse salmo ensina como todo pecador sexual precisa orar. Primeiro, reconhecendo que tem um problema, não mascarando o seu problema. Segundo, confiante na misericórdia de Deus. Terceiro, deve pedir perdão a Deus. E quarto, entre outras coisas, pedir que Deus mude o seu interior. E no Salmo 51, 10, Davi diz assim, Faça isso, faça como Davi, apegue-se a Deus, confie que a graça de Deus é maior que os seus erros, continue crescendo sem desanimar e continue alegre e confiante com a certeza de que o mesmo Deus que perdoou Davi, perdoou Sansão, perdoou Salomão, ele perdoa você. O sangue de Cristo é muito mais eficaz, é muito mais poderoso que os nossos pecados. Confie em Deus, não desista do Evangelho e continue crescendo. E em breve, quando Cristo voltar, ele vai receber você nos portais eternos e ele vai completar aquilo que faltar na sua vida.